Vagabundo nato, prato cheio aos maus do mundo Aos segundos lanço a aposta Quantos tic tacs dos fantasas, os mais imundos Se enjoarem de estudar o caos a fundo São imunes aos venenos pro crescer na bosta O que prova a influência dos terrenos Zona Norte do começo até agora, tá entendendo? Mas dessa vez não importa tanto a origem Eu vim pra pôr fogo no mundo só pra ver chover fulige Embora lenha pra fogueira não falta se vende crises E assim cresci como tudo que tem raízes Limitado a minha própria ambição Que me leva ao infinito sem tirar os pés do chão E esse vídeo que você tá vendo agora aí é do Pedro Redel Ele mandou pra gente por e-mail tem um tempo E assim, cara, a primeira coisa que eu olhei Pode ser uma opinião minha, mas a galera tem que meio que parar Com essa síndrome de Tarantino De começar um filme D Produzido por fulano, logo Óbvio que a gente tem que considerar Que às vezes o cara fez numa parceria, quer divulgar a marca dele Ou foi de graça, enfim É o combinado, não tô falando que é certo e errado É que eu acho que às vezes o vídeo tem que ter acontecido De uma forma exagerada É desnecessário, é porque o vídeo é do outro cara Não é dele Por mais que ele tenha feito filme Um filme D, primeiro que não é um filme, é um vídeo Aquela história velha que a gente tá falando, mas enfim É um clipe de uma banda Então eu vou fazer o clipe da banda dele Eu não vou botar ali um filme de Ducamente Porque não é Tô errado É cara, não, eu acho que é uma questão controversa Eu entendo o que você quer dizer Eu fico com isso, não tô falando que é certo e errado É claro, cada um faz do seu jeito E eu até vou além Eu acho que a questão É... Assim, eu penso muito nisso Porque eu já fiz alguns clipes E teve até uma banda que pediu pra eu começar o clipe meu Que assinando, achando que eu ia agregar algum valor para ela Não sei Mas eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado Justamente por isso, assim Porque, de fato, é o trabalho de outra pessoa É, lógico Assim, você não vê isso, tipo, um vídeo de casamento A galera coloca, mas é o vídeo do casal É, lógico Mas tem aquele momento meio jabazeiro Então eu acho que tem que ter um pouco de cuidado De repente deixar isso um pouco mais de chavado Não ser tão na cara Ou, de repente, o nome da banda primeiro E depois coloca o nome do diretor Eu acho que é uma questão É, eu acho que assim O clipe, particularmente, na minha opinião É da banda Quem vai ver já sabe que tá vendo Não tem que botar o nome da banda Não tem que botar o nome de Kid Jiu É o meu clipe Ele tem que ser o meu Até porque, cara, assim Eu optei por não colocar nos que eu fiz Porque, assim, tem no final Que eu acho que é justo É a hora do crédito É no final E se o cara gostar mesmo do trabalho E quiser ir atrás de você Ele vai te achar Vai, vai, vai E aí tanto na ficha técnica Nem eu dar um jeito Mas, enfim Essa aqui foi uma opinião Não tô nem falando se você tá certo ou errado Mas isso surgiu com opinião E você quer dizer o que aí? Cara, eu gostei bastante do clipe, na verdade Assim, eu acho que a atitude do cara Achei muito legal A luz dramática é bacana Eu acho que o Pedro mandou muito bem isso O artista também tá super A gente recebe outros videoclipes Com caras com atitudes que não tem nada a ver O cara imprimindo ali Uma coisa que não é legal Eu acho que foi tudo acertadinho Tem um detalhe que assim Tem uma puta produção, né E muitas vezes é fácil ficar brega E não ficou, ficou legal Soube usar a pouca luz Pra que a coisa ficasse legal A produção do sofá, do objeto, enfim Cara, isso eu achei realmente muito legal O que realmente a gente discutindo ali Vendo, a gente viu até em monitores diferentes Vimos no MacBook Retina Vimos aqui na Ilha do Duca É que realmente os looks, cara O tratamento de cor, eles estão confusos Porque assim Não há problema nenhum a imagem estar esverdeada Não há problema nenhum Ela estar amarelada Sim Avermelhada Depende da vibe que você quer passar Sim A gente tem aquela regra básica Que tons quentes, né Amarelos, vermelhos, laranjas Eles são mais felizes E tons mais frios Azuis, por exemplo Lilás Eles são mais tristes, né São cores frias e quentes Isso é uma regra geral E você pode corrigir as altas e as baixas O maior exemplo é o Instagram Todo mundo tem E pode fazer os shadows e os highlights E você muda realmente a impressão que você dá O problema, na nossa opinião É você usar muitos looks diferentes É Por exemplo Se você tem uma parte da sua narrativa Que o cara tá cantando em um determinado set Em um determinado estúdio Com uma luz E tudo ali está preto e branco Ou tudo ali está azulado Ou tudo ali está avermelhado E você vai juntar depois Com uma outra parte do clipe Com uma narrativa Uma ficção Ou com o próprio artista Em outro contexto Com os caras com a máscara Sentados no sofá Ou não E você criar dois looks diferentes Ok O problema é que a gente viu Que cenas se repetiam Nos mesmos sets Talvez porque na captação Tenha sido diferente E aí não conseguiu chegar na pós Ou seja O cara botou ele no sofá Gravou Acabou a bateria Foi gravar no outro dia A câmera não estava no mesmo set E aí na hora de corrigir isso Malandro É difícil Então Ou mesmo na experiência Acho que no começo Cara Eu vejo alguns trabalhos Meus passados Eu gostava de experimentar É natural Não mas acontece isso Acho que tem que pensar Acho que vale esse toque Acho que se você Já pensa num look pro filme No teu vídeo Que vai ser no final Você já tem que pensar Como captar Porque por exemplo Às vezes Uma coisa é você botar Um esverdeadão Com cara de câmera de segurança Fica tudo verde Beleza Agora o problema Quando você quer pegar Uma imagem que não foi Captada de uma forma bacana Pra que você coloque um verde Aí a pele fica verde E não é um Hulk Porque ela fica meio rosa Meio verde Isso Isso que eu ia falar O problema é que Onde está esverdeado continua Mas aí as altas Ficam rosadas Exato Porque ou você mantém O tom de pele E trata tudo Lá no Da Vinci Lindão Pra você separar as layers E fazer um cara Com o tom de pele Dele ligeiramente esverdeado Por conta da luz E o resto verde Ou você taca tudo verde Agora o que não pode é isso Então tomar cuidado Com as altas Que de repente o look As altas que a gente está dizendo Assim é o branco As claras Então de repente Quando você bota um look verde Essa clara começa a ficar Um pouco rosada E um pouco de amarelo Aí fica uma coisa diferente A impressão que deu É que você abriu lá O Magic Bullet Look E foi clicando em vários looks Aplicou Mas achou legal Então comenta aqui embaixo Qual foi o seu processo Que você pensou nisso Ou se foi intencional Você quis realmente Mostrar isso mesmo Chocar com vários looks diferentes É E eu também Falando de look Eu concluiria com assim Tem muito look Malandro Eu acho que você podia escolher Metade disso aí Porque Pra gente é isso Cara Eu não tinha o que Falar do vídeo Mas A coisa do look Foi tão Tão gritante Que a gente falou Não tem que tirar Metade disso aqui Porque tem coisa legal ali Aquela cena Que eles estão no sofá ali Que eles já estão sem máscara Aquele look mais lavadinho É legal pra caramba Na minha opinião Então aquilo poderia ter sido repetido Mas tem que saber o que está mais lavado O que está mais contrastado E que tenha uma unidade Isso Ou que quando você quebra essa unidade Você deixa claro Exato Entendeu? Que nem o exemplo do PB Que eu dei Que eu acho que é um exemplo bom É isso aí Tchau Tchau Tchau